Sem arma! Opa, não, não, é esse canal não. Fala família, tudo bom? Hoje, um vídeo especial. Vocês já viram aí no título, mas faço questão de falar aqui também. Finalmente a Imabomba no canal. Finalmente me tornei um desarmador de bombas. Oficial. Pois é, pessoal, comprei a Imabomba, a Lasca Lion, a malacabada da Imalayan, da Royal Winfield. Bom, se disseram que eu não podia falar nada porque eu não tinha moto, agora eu tenho. Pois é, pessoal, comprei a moto, já está faturada, comprei na concessionária de Campinas, São Paulo. E quero aqui mandar o meu beijo para o vendedor Leonardo de Castro, que me atendeu muito bem. Muito obrigado, Leonardo. Mandar um beijo também para o dealer lá de Campinas, o Fernando, que também é um querido. Mesmo eu, dias antes de eu ter mandado todos os concessionários à Zerda, e mandei o Fernando junto para a Zerda. E aí até falei com ele, eu disse, Fernando, mandei você a Zerda, dias anteriores, no dia que eu falei com ele, né? Ele acha que, ó, tudo bem, águas passadas. Beijo, Fernando, você está fazendo um trabalho incrível, cara. Você está fazendo a diferença aí entre as concessionárias Royal Winfield. Realmente você está fazendo a diferença. E isso gera um retorno muito grande para vocês aí de Campinas. Parabéns, o atendimento é muito bom, estou super satisfeito. Houve uma demora, que eu até me queixei em algumas lives, fiz as queixas. Mas eu entendi também que foi pela burocracia do Banco Alfa, que financiou a moto. E aí eu também quero deixar meu agradecimento especial à Silmara, que me atendeu lá no Banco Alfa. Atendimento muito atenciosa, foi muito atenciosa. Entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Existe uma burocracia assim, é uma coisa meio chata, demorou pra caramba. Eu achava até que era alguma coisa lá do pessoal da cúpula da Royal, não querendo... Querendo boicotar minha compra, mas não foi isso. Preciso deixar claro isso para vocês. Não foi isso, foi com a burocracia do Banco Alfa. E que são as regras dele. Mas independente disso, meu agradecimento à equipe do Banco Alfa e à Silmara, que me atendeu super bem. Dito isto, quero dizer para vocês que a compra dessa moto tem um objetivo, tem alguns objetivos. Primeiro, porque eu vou, claro, isso aqui é uma jogada de marketing que beneficia muito a mim e a Royal. Afinal de contas, eu estou pagando 20 mil reais para divulgar a marca. E também para, claro, alavancar o meu canal. Porque vocês têm muita curiosidade para saber o que eu penso, o que vai acontecer, se essa moto vai explodir comigo. Se vai dar certo, se não vai. E principalmente, eu vou para a Transamazônica com essa moto. Sim! Farei aí os quase 5 mil quilômetros de Transamazônica entre julho e agosto de 2021. Irei com o Capitão Barbosa e a gente vai de Cabedelo, lá da Paraíba, até o Amazonas. Na BR-230. E provavelmente vamos subir a 319 até Manaus. E vamos enfrentar aquilo ali tudo. Eu vou de uma bomba. O Barbosa vai de Teneré. O Rick, ele vai também. Ele está pensando em ir de Versys. Eu acho um erro, mas ele quer ir de Versys. E também o meu amigo Ed Navarro talvez nos acompanhe de Cross A150. Vai ser uma bela aventura. Vai ser uma bela prova de fogo para a Himalaya. E aí fora as brincadeiras. Eu não tenho interesse nenhum de prejudicar a moto. A marca também não. Mas principalmente a moto. Afinal de contas, eu comprei a moto. Eu não sou doido de jogar 20 mil reais no lixo. Destruindo a moto de propósito. Como muitos estão pensando. E também muitos estão pensando que eu não comprei a moto. A moto é minha, tá pessoal? Quem comprou fui eu. Tem uma vaquinha aí que eu abri. Para quem quiser colaborar, está aqui. Só que o dinheiro ainda não foi mexido não, tá? Está lá a vaquinha. Então no dia que eu quitar a moto com o dinheiro da vaquinha. Aí vocês podem dizer que a moto foi paga pelos inscritos. Mas por enquanto não, tá? Então a moto eu comprei, eu paguei. O dinheiro foi pago. E a moto foi financiada por mim mesmo. Então essa moto vai ser testada. Vai ser colocada à prova na Transamazônica. E vai ser utilizada bastante no meio urbano. Farei algumas viagens para Recife para visitar o meu João. Então essa moto vai ser testada em todas as situações. Rodovia, na cidade e no fora de estrada, na Transamazônica. E quando eu for lá com Barbosa, fazer os nossos acampamentos no Morro de Chapéu. Na Chapada Diamantina. Ali a gente pega alguns trechos de off-road. E vocês vão acompanhar absolutamente tudo dessa motocicleta. Custo de manutenção. Custo de manutenção. Os problemas que ocorrerem. As vantagens também que eu achar. Eu vou mostrar tudo para vocês. Todas as manutenções dessa moto serão feitas na RL Motos. E não vou perder a garantia porque a RL Motos vai fazer manutenção. Vai emitir nota fiscal. Que eu vou mandar para a Royal. Todos os kits serão comprados na Royal Infield de Campinas. Que serão enviados pelo correio. E eu vou trocar tudo isso. Seguindo as regras da Royal. Também vou mostrar para vocês o manual. Tudo que o manual diz. O que eu tenho que fazer. Qual o procedimento. A velocidade máxima. O que eu não devo extrapolar para não prejudicar a moto. Então tudo galera. Tudo eu vou fazer. Vai de boca. Então. Eu vou seguir a regra. Por isso que eu comprei a moto zero. Eu tive a possibilidade de comprar uma moto usada. Aqui em Salvador. Mas eu não quis. Por quê? Porque eu não teria realmente. A validação. Correta. A avaliação correta. Sendo a moto zero. Eu vou tirar a moto zero quilômetro. Na realidade pessoal. Quem vai tirar essa moto é o meu irmão Rick. Rick Fortes. Ele vai lá. E eu vou deixar a data aqui na descrição. A data que ele vai lá. Buscar a moto. Será um sábado. E eu vou deixar aqui a data direitinho. E o Rick. E eu convido os. Para ir lá tá. Acompanhar. A entrega técnica. Junto com o Rick. Serrar um bolo lá. Com café da manhã. Lá na concessionária de Campinas. Quem estará lá também é o meu amigo Guga Dias. Juntamente com o Rick. É de Navarro. E outros grandes amigos que estarão lá. Sei de alguns outros amigos que. Me disseram que vão sair dos seus estados. Para visitar. E acompanhar a retirada da moto. Feita pelo Rick. E vai ser uma festa. Então todo mundo que quiser. Acompanhar. Essa entrega técnica. Olha aqui ó. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Com a data. Que o Rick vai lá. É buscar a moto. Ele vai buscar a moto. Ele sai de São Paulo. E ele vai marcar um ponto de encontro. Então eu sugiro que vocês. Entrem em contato com o Rick. Lá no canal Papo na Moto. Tá. Entrem em contato com ele. Para saber exatamente o local. Eu vou deixar aqui na descrição também. O local. O horário. Tudo direitinho. Para vocês acompanharem o Rick. E vão sair em comboio. Vão sair em comboio lá. Para poder chegar em Campinas. E fazer a entrega técnica. Vai ter filmagem. Vocês podem tirar foto com a moto. O Rick disse que pode tossir em cima da moto. E aí vocês vão poder tirar foto com o Rick. Tirar foto com o Guga. Vão poder tirar foto com a Imabomba. A moto mais. Gente. Essa é a Himalaya. É a Himalaya mais famosa do Brasil galera. Então aproveita para tirar foto com essa moto. Antes dela ir para a Transamazônica. Aproveita aí. E é isso pessoal. E foi bom. Porque foi um pretexto para eu comprar essa moto. Porque eu estava super afim de ter essa moto. Aos críticos que disseram que eu fui lá pedir para a Royal. A Royal não me deu. E aí acabei fechando o contrato com a Suzuki Guimarães Motos. E acabei levando aí uma Vestran 650. Mas a vontade de ter a Royal sempre foi maior né. Então acabei comprando. E os críticos também que dizem que eu não posso ter a moto. Porque eu não posso falar mal da moto que eu não tenho. Tá aí ó. Comprei. Ninguém pode agora falar mais nada. Enfim. Quem quiser acompanhar aí uma avaliação correta, adequada, sensata, responsável. Me acompanha durante esses próximos 12 meses aí até a viagem à Transamazônica. Vocês vão acompanhar absolutamente tudo. E eu quero mandar um beijo também. Aí o Rick. Eu quero mandar um beijo para o meu amigo Marcelo Raposo. Da Rosar de Serralheria. O Rick ele vai pegar a moto. Lá em Campinas. Vai rodar aí os primeiros 500 quilômetros. Ele vai lá na Rosar de Serralheria. Eu vou deixar também aqui na descrição o contato da Rosar de Serralheria. E o Marcelo ele vai equipar totalmente a mesma bomba. Com todos os acessórios que a Rosar de Fabrica. Então se você quer colocar acessório na sua Himalayan. Vai lá na Rosar. Eles tem tudo. Protetor de motor. Protetor de farol. Ele tem o suporte para GPS. Tudo feito sob medida para a Himalayan. Afastador de alforje. O Marcelo ele vai cortar o pezinho. O descanso lateral da minha moto. Para não deixar a moto cair. Todo o tratamento que ele faz com as outras Himalayan. Que vão lá. Ele vai fazendo a minha. Ele vai reforçar o bagageiro da minha moto. Eu já vou levar logo. Pedir logo para o Rick instalar um suporte Jive lá. Porque eu vou mandar. Eu vou comprar um suporte Jive. Para botar um bauleto Jive. O Marcelo vai instalar. Então a moto sai de lá da Rosarte. Toda pronta. Toda equipada. O Rick vai rodar o restante dos 500 quilômetros. Vai voltar para a concessionária de Campinas. Vai deixar a moto lá para que eles façam a revisão dos 500. E aí em setembro. Que eu vou colocar depois a data também aqui. Eu vou buscar a moto. E aí vai ser uma segunda entrega técnica. E aí vai ser mais uma visita. Mais um café cerrado lá. Mais um café que a gente vai cerrar lá na concessionária de Campinas. E mais uma reunião que a gente vai fazer lá. Vou me reunir com todos vocês. A gente tirar foto. A gente bater papo. Tomar um café gostoso. Vocês vão poder também. No dia que o Rick for. E no dia que eu for buscar também. Vocês vão poder fazer os test ride. Com as Twins. Com a Himalayan. Com a Bullet. Com a Classic. Então vocês vão poder fazer o test ride lá. Então aproveita. Você que quer conhecer a moto. Quer conhecer as motos da Royal. Vocês podem fazer o test ride. Basta ter habilitação. Levar o equipamento de segurança. Eles não permitem se você não levar. Tem que levar a jaqueta. Tem que estar de bota. Calça. Capacete. Tudo direitinho. Fora isso. Eles não vão permitir o test ride. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos que colaboraram na vaquinha. Muito obrigado. Meu carinho a vocês. Muito obrigado a vocês aí que estão acompanhando o canal. Esperem. Você que quer uma Royal Enfield Himalayan. Tá pensando em comprar. Segura mais um pouco. Deixa eu fazer essa avaliação. Daí a importância. De eu comprar essa moto. Pra você que quer comprar a Himalayan. Tá com medo. Pode ter certeza. Que eu não vou falar mentira. Eu não vou tentar vender a moto pra você. Eu não sou patrocinado pela Royal. Nem quero. Não quero nada da Royal. Não quero nada. Se vocês me oferecessem desconto. Eu não ia aceitar. Como eu não aceitei nada. Então paguei o valor cheio. Eu não tive desconto. Não pedi nada. Exatamente porque eu não quero ter rabo preso com a Royal. Eu quero ter a tranquilidade de fazer a minha avaliação verdadeira. Então acompanha agora. Acompanha aí nos próximos meses. A melhor avaliação aí. Juntamente com o meu irmão Rick. Sobre a Himalayan da Royal Winfield. Acompanha aqui no canal. Tá bom? Um beijo pra vocês. Deixe os seus comentários. Se você não gostou. Deixe o seu dislike. Porque like e dislike é a mesma coisa. Tá bom? Deixe o seu comentário. Se você também não gostou. Quer deixar o seu comentário. É bom pra mim também. Pode deixar aí que eu vou ficar feliz. Tá bom? Um beijo pra vocês. E aguardem a Imabomba. Beijão pessoal. Valeu. Ah, deixa o joinha aí. Se inscreve no canal. Toca nesse maldito sininho aí. Você que gosta do meu trabalho. Toca nesse sininho aí. Porque faz a relevância aí pra esse maldito robô do YouTube. E se você quer ganhar as camisetas aqui do canal. Seja membro do canal. Tá bom? O membro do canal que fica amarelinho. Que ganha a medalha amarelinha. Já ganha a camiseta. Só paga o frete. Tá certo? Me acompanhe nas lives aí. Acompanhe aí nas lives de segunda a sexta. Às 22 horas. Todos os dias tem live. Todo dia tem vídeo no canal a partir das 7 horas da manhã. E aos sábados. Live da madrugada. Às 23h58. Two minutes to midnight. Um beijo pra vocês.